Amigos do Portal JC 24 Horas, os alunos de pedagogia da UESP vão realizar uma ação benemérita no próximo dia 18. E essa ação é em conjunto com uma aula chamada aula de campo. Eles vão fazer uma visita a uma comunidade quilombola, vão aprender com essa comunidade, conhecer a sua história, suas origens, seus costumes. E na oportunidade vão levando como forma de retribuir a disponibilidade deles em atender os estudantes e o professor, levando alimentos, roupas. E para isso é necessária a participação de todos. Portanto, quem tiver vendo essa matéria e quiser somar com esse trabalho, pode fazer um contato aqui com o professor Moisés Miranda. Ele vai passar os detalhes dessa entrevista que nós vamos fazer com ele a partir de agora. Agora, esses são os alunos, são as pessoas que estão engajadas nessa ação e que, de antemão, o JC 24 Horas parabeniza a cada um pelo conhecimento que possui, pelo conhecimento que está adquirido e pela maneira utilizada na aquisição desses conhecimentos. Parabenizamos a todos, da pessoa do professor Moisés, que fala com a gente a partir de agora. Eu só queria que o senhor nos explicasse sobre essa ação benemérita e pedagógica que vai acontecer dia 18. Pois bem, como de costume, as universidades, tanto a UES quanto a Universidade Federal, nós temos o hábito de levarmos alunos acadêmicos das universidades para fazermos visitas em aulas práticas na comunidade negro rural quilombola Mimbo, que foi a primeira comunidade reconhecida como comunidade quilombola, pelo Instituto, que faz de fato valer aqueles recursos que são viáveis para serem incrementados nas ações sociais junto a essas comunidades. Então, nós vamos estar levando, nós estamos discutindo neste momento a disciplina de fundamentos antropológicos da educação e, neste sentido, nós vamos estar levando este grupo de acadêmicos que nós vamos estar realizando uma aula prática naquela comunidade onde nós pegamos as informações que vêm das pessoas remanescentes de quilombos daquela comunidade ao tempo em que nós vamos estar realizando também uma ação social. Como? Nós estamos, juntamente com os acadêmicos, fazendo aí, digamos assim, um apanhado daquilo que é essencial para a regra da sobrevivência das famílias carentes daquela comunidade. Nós não estamos dizendo para a cidade ou para as comunidades de que aquele povo está passando fome, mas nós estivemos conversando ontem e hoje com as coordenadoras daquela comunidade, a professora Marta Paixão, a professora Ideu Zuit, o Rodrigo, que são as pessoas responsáveis, e eles pedem que quando as pessoas queiram fazer alguma visita, o que a gente pode estar levando em retribuição para contribuir com o processo de ação social daquela comunidade são alguns bens materiais, como, por exemplo, nós estamos aqui em Gareano, juntando as cestas básicas, que vamos estar levando para beneficiar algumas famílias daquela comunidade. Lá nós vamos chegar, vamos ter um diálogo com as pessoas que já têm experiência desta vivência daquela comunidade, com a professora Ideu Zuit, com a professora Marta Paixão, com o Rodrigo, e vamos estar também sendo recepcionados lá por um grupo de jovens. Esse grupo de jovens, eles vão estar fazendo, de fato, uma apresentação cultural para a gente, mostrando as suas culturas, os seus costumes, as suas religiosidades, mas também nós vamos estar levando um roteiro, uma espécie de entrevista, onde os acadêmicos vão estar aí angariando mais informações, para que, de fato, no final desta visita, nós estejamos concluindo com um relatório que vai ser fundamental para um processo avaliativo acerca do que eles estão entendendo, tanto da aula prática, como da parte teórica, do que a disciplina de fundamentos antropológicos faz aí o melhoramento das capacidades, das competências, dos conhecimentos, que nós vamos estar buscando para complementar essas duas ideias, do que é visto na teoria dos antepassados, para como a prática de uma vivência diária das famílias que residem naquela comunidade. Professor, muito obrigado, parabéns e sucesso. Obrigado. Vamos concluir com essa matéria, mostrando aqui os alunos que mostramos agora há pouco. A Alexandra está dizendo aqui que nos encontrou outro show, está mandando um abraço. As pessoas já estão aqui falando que vão somar. A Elane perguntando como é o plantão da Alexandra, porque ela sempre ajuda a gente, Elane, passando as informações e tudo mais. Fim de matéria, mais uma vez, parabéns. Portal OJC, 24 horas com você.